Hoje o Fato Maringá está aqui para prestigiar o aniversariante da noite, secretário da indústria e comércio, Ricardo Barros. O senhor está completando 65 anos e 36 anos de serviço público. Para qualquer cidadão normal, isso seria tempo de aposentadoria. Mas acredito que para o senhor não é bem isso que está passando pela cabeça. Qual é a sua missão? Olha, nós temos muitos novos desafios hoje. Inauguramos o polo farmacêutico de Maringá, vamos consolidar o polo aeronáutico, o controle sul metropolitano. Tem muita tarefa ainda para ser feita e muitos sonhos dos maningaenses para serem realizados. Enquanto a população nos der representação, nós vamos continuar lutando por esses sonhos. E falando de sonho, hoje o senhor teve um encontro na Associação Comercial aqui da cidade para falar da ligação rodo-ferroviária entre Maringá e Sarandim. Um sonho também que já se fala há muito tempo, né, secretário? É, já temos o projeto que os empresários nos doaram, a Associação Comercial. E a partir de agora vamos buscar os recursos para mais essa realização, para mais essa facilidade para a vida de todos que moram entre Maringá e Sarandim. E os dados muito interessantes que foram dados pela Agência Nacional do Estado do Paraná, que fala que o setor da indústria vem crescendo muito no Paraná. Isso é um reflexo do seu trabalho na secretaria, né? O Paraná é o estado que mais cresce no Brasil. E nós estamos muito felizes de poder participar desse momento como secretário da Indústria e Comércio no governo Atil Júnior. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Eu tenho pedido a Deus, inclusive, né, para que eu tenha uma vida muito longa. Porque é o político mais hábil da nossa região, do nosso Paraná e do nosso país. O maior articulador em Brasília. Teve presente em todos os governos, participando da liderança. sempre como forma de manter a governabilidade daqueles que são eleitos, né, nunca trabalhando contra, que um bom grupo sempre perdeu e começa a trabalhar contra. E o Ricardo foi esse exemplo dessa pacificação, da harmonização e trabalhar para construir uma sociedade melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, né? Então, nós temos que felicitá-lo pelo aniversário e por essa linda história que ele tem descrito na vida pública, né? E ele traz isso no DNA. A família Barros é muito forte na visão da gestão pública e do bem comum, a partir do pai dele, do Silvio, do Ricardo, da Cida, né? Uma bela carreira também, política. Enfim, sua família tem feito muito pela nossa cidade e pelo Brasil. Um grande abraço a ele e a você também, viu? Logicamente, eu quero desejar os parabéns aí pelo Ricardo e por mais um ano, né, de bom serviço prestado à nossa comunidade. mas parabenizar-lo principalmente pelo bom trabalho que ele tem feito, não só pelo nosso município, pela nossa cidade, mas para todo o nosso estado e para o nosso Brasil. Nós sabemos que Ricardo Barros, para orgulho de todos nós, maringais, é um dos políticos mais respeitados em todo esse país. É o maior articulador político que nós conhecemos. Então eu quero pedir a Deus que proteja bem o Ricardo, porque as pessoas falam, não, ninguém é insubstituível, mas eu penso que o Ricardo é uma pessoa que nós consideramos como insubstituível pelo trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos. Eu continuo seguindo os passos do Ricardo, eu aprendo muito com o que o Ricardo faz. Então, graças a Deus, a gente tem, graças à orientação do Ricardo, nesta última eleição, por exemplo, nosso partido elegeu seis vereadores. Isso é graças à liderança do Ricardo Barros, que soube montar um partido à altura para que fizesse a quantidade de vereadores que nós fizemos. Então nós só temos a agradecer todo o apoio que ele tem dado para todos nós vereadores. É uma alegria muito grande para a gente poder estar aqui comemorando mais um ano de vida do Ricardo, não só como irmão e uma pessoa humana e espetacular, mas como uma grande liderança política do Estado do Paraná e um campeão de captação de recursos para a nossa cidade. É uma honra muito grande para a gente poder estar aqui participando dessa celebração, mas sabendo que ele vai nos dar muito mais motivos para a gente comemorar com o trabalho que ele faz pelo Paraná, por Maringá e pelo Brasil. E o trabalho não para, né, prefeito? Hoje vocês tiveram uma reunião com a Associação Comercial, vocês falam já de desenvolvimento para outros municípios, não só para Maringá, como é o caso da roda ferroviária entre Maringá e Sarandim. Nós estamos trabalhando bastante, o Ricardo não desliga nunca, então ele está sempre buscando alternativas e nós estamos apresentando projetos desafiadores, transformadores para a cidade. Temos sentido uma boa receptividade, vai dar para a gente ajudar muito, Maringá, Sarandim, Paissandu, a região toda. Primeira Dama, qual mensagem a senhora traz para o seu cunhado, Ricardo Barros? Muitos parabéns, muitos anos de vida para ele continuar fazendo isso que ele faz pelo Brasil. Sem o Ricardo não existe política, né? Então a gente só tem que orar pela vida dele, porque é um excelente estrategista e se nós estamos aqui, é graças a ele. O Ricardo é uma pessoa que representa muito na política da nossa região e também para mim é um dos políticos mais bem articulados do Brasil. Então a gente tem muito o que agradecer a ele, não só o município de Nova Esperança, mas toda a região, em particular a gente, que tem tido um carinho muito especial por ele, pela filha dele, né? Então, e uma felicidade muito grande estar aqui hoje para dar um abraço nele. Olha, a gente que acompanhou desde o início essa jornada dele, né? Tanto na política e como cidadão, que eu já sou um pouquinho bem mais velho que ele, o que eu posso dizer para ele? Continue sendo esse cara, continua sendo essa pessoa autêntica, a pessoa que não engana ninguém, chega na lata, fala assim, isso não pode, isso pode, isso nós vamos fazer, não vamos fazer. O Ricardo é nota 10. Ah, o secretário é extraordinário, é um rapaz que muitos anos foi o primeiro, há 28, 29 anos foi prefeito de Maringá, e a partir daí ele realmente foi uma transformação para a cidade em matéria de benefícios, né? Então a gente tem várias obras aí impactantes da cidade, que tiveram recursos oriundos, né? Através do trabalho dele como deputado federal, e a gente tem que agradecer, Maringá agradece toda a região, não só Maringá, mas toda a região, Paraná, com relação à quantidade de obras e benefícios que ele traz para todo o Paraná. Hoje mesmo eu estive na Tecpar, no lançamento da Pedra Fundamental, daquela obra que vai ser o laboratório, o primeiro laboratório, assim, da região da Tecpar, fora da capital, né? E vai ser um marco também para a cidade, e que realmente a gente acha que vai ser um polo, né? farmacêutico para toda Maringá e toda a região. E vai trazer muito emprego, muita renda aqui para a região de Maringá, e é ele que trouxe mais essa vez. Nós tivemos também uma reunião sobre o rebaixamento da linha férrea, e é uma obra também que vai ser impactante, que vai ligar Maringá até Sarandi, e também a gente tem certeza que ele vai buscar os recursos necessários para executar essa grande obra. Fala um pouquinho para a gente do Paraná Cidades. O Paraná Cidades é um órgão de apoio à Secretaria das Cidades, Atualmente eu sou diretor de operações, nós temos 140 colaboradores, e nós lidamos com em torno de 4 bilhões de reais de obras em todo o estado do Paraná. Nós atendemos os 399 municípios do estado, e o programa mais impactante que nós temos é o Asfalto Novo, Vida Nova, que o governo do estado, o governo Ratinho Júlio, está levando para as cidades, primeiro até 7 mil habitantes, depois até 12, 15, e agora nós vamos lançar até 50 mil habitantes, acabar com a rua de chão batido, vai ser asfalto para todo o estado do Paraná. Não existe programa a nível de Brasil nesse nível. Então o investimento é bastante grande, já foi em torno de 1 bilhão de reais, e o ano que vem está previsto 1 bilhão e 600 em asfalto novo, em recapiamento asfáltico em todo o Paraná. Em uma certa ocasião, o governador do estado aqui em Maringá, disse na associação comercial, se tem projetos, se são bons projetos, nós temos recursos. É assim, né, Albari? É, com certeza. E essa afirmativa é totalmente real. E a gente, eu conversei com o prefeito, eleito Silvio Barros, ele também, né, conversamos sobre os projetos que ele tem, sinalizei os recursos que a gente tem, as vias de recursos através do Banco Interamericano de Desenvolvimento, através da Fomento Paraná, através de recursos também a fundo perdido do governo do estado. A gente alinhou bastante para algumas obras que a gente pretende, ele pretende realizar a nível de Maringá, e que nós, através do governo do estado, vamos estar dando total apoio lá no Paraná Cidade. Nós estamos em companhia da deputada estadual Maria Vitória Barros, filha do aniversariante. Qual a sua mensagem hoje para o seu pai? E penso que também é a sua figura mais importante, né, porque você seguiu os passos do pai. Com certeza, do pai e da mãe também, a Cida que foi nossa governadora. Eles são um grande motivo de orgulho e admiração, né? Ricardo tem uma trajetória maravilhosa na política e na família, né? Ele é um pai carinhoso, um avô muito amoroso, tem um coração gigantesco, e a gente está muito feliz de estar aqui reunidos, toda a nossa família, amigos, lideranças políticas de todo o estado do Paraná, para a tradicional paeja valenciana, comemorando mais um ano de vida do Ricardo. Temos hoje aqui prestigiar o deputado, o amigo Ricardo, a família, uma pessoa que tem feito muito pelo Paraná, né, tem se destacado, tem se dedicado, né, uma vocação, a gente que acompanha o trabalho dele. Então que Deus possa abençoar ele com bastante saúde, bastante paz, bastante sabedoria, que a gente possa sentir sempre motivado, vendo a dedicação dele, o trabalho, a doação, para que a gente também siga esse caminho. O deputado Ricardo aí, que é um grande líder político, não só no Paraná, mas em todo o país aí é reconhecido, né, e tem feito muito por nós. E essa aliança, como nasce você, que não é do partido do Ricardo, é de um outro partido, e essa aliança com a família Barros, que agora, em 2025, você assume a Secretaria de Educação? Olha, é uma grande missão, né, a gente fica honrado do convite do prefeito Silvio. Nós já trabalhamos com o Silvio, meu pai, Pedro, em 2005 a 2012, passou por três passas da gestão, ajudando, colaborando com a equipe, e dessa vez o Silvio me convidou, então desafio uma missão nobre, né, e que a gente possa fazer um bom trabalho. A equipe muito bem formada pelo prefeito, faltam alguns secretários ainda serem nomeados, mas a dedicação do Silvio, a escolha, pessoas realmente capacitadas, pessoas que conhecem da gestão, Maringá tem muito a ganhar. O Silvio é um grande líder, tem um conhecimento fantástico, a gente se motiva muito quando está do lado dele, aprende todos os dias, e que a gente possa entregar um bom resultado, que a cidade de Maringá merece. O mandato ainda não começou, mas o Silvio já colocou vocês para trabalhar, ficamos sabendo de uma viagem que vocês fizeram ao Nordeste, para conhecer uma realidade que vocês querem trazer para Maringá. Olha, é bem isso, a Secretaria de Educação, nós não fomos nomeados ainda, a partir do dia 1º de janeiro, mas os trabalhos já começaram. Fomos para Sobral, no Ceará, passamos lá uma semana, numa missão técnica, conhecendo a educação daquele município, o município número 1 em educação no país, foi muito válida a experiência. Estivemos também ontem em São Paulo, na cidade de Pompeia, conhecendo um projeto educacional, que vai vir para somar para tudo aquilo que o Silvio quer oferecer e quer entregar de qualidade para a cidade de Maringá. Pois é, deixa eu um recado aqui para o nosso amigo Ricardo Barros. Eu já tenho, não tenho muita idade, mas já tenho sete eleições. Eu venho de família política, meu pai já foi vereador na cidade de Maringá por quatro mandatos, e da mesma maneira que eu aprendi com meu pai, o Ricardo também aprendeu com o pai dele. E é muito interessante dizer que as pessoas às vezes não sabem, mas o Ricardo tem um lado muito humano. As pessoas olham o Ricardo como se fosse uma máquina, né? Mas não entendem também que ele tem um lado humano dele. Então o Ricardo, ele também, sempre quando a gente conversa, ele fala desse nosso legado, que nós temos que deixar para a cidade de Maringá, que nós temos que seguir aquilo que o pai da gente ensinou para a gente, que é essa questão política, porque não existe doação maior que a gente pode fazer do que a política, né? A gente se entrega realmente para poder ajudar a cidade, para poder ajudar o próximo, é dedicar a nossa vida a isso. Então a política, por vezes, é satanizada pelas pessoas, as pessoas reclamam muito da vida que os políticos têm, mas enfim, se nós não tivéssemos grandes políticos como o Ricardo Barros, e outros grandes nomes que construíram a cidade de Maringá, a gente não estaria hoje nessa posição de primeira cidade de qualidade do país para se viver. Então tudo se faz com política. Eu sempre falo para as pessoas, se você não escolhe o seu representante, outra pessoa vai escolher, alguém vai escolher. E por sorte que Maringá tem acertado, os seus deputados, os seus vereadores, os seus prefeitos, a gente tem melhores, não tão bons assim, mas tudo isso, todos esses deputados, vereadores, estaduais, federais, governadores, enfim, que passaram por aqui, e que são na cidade de Maringá, deixaram o seu legado e fizeram o Maringá ser essa excelência em qualidade. Então por isso, eu deixo aqui os meus parabéns, a minha admiração, o orgulho do Ricardo Barros, de ser um maringaense, que leva a cidade de Maringá para o Brasil inteiro, nos representa, e é claro, que num dia como hoje, a gente tem que estar presente para dar os parabéns ao Ricardo. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento importante para o deputado, aniversário do nosso querido secretário dos Comércios do Paraná, Ricardo Barros, que é uma liderança, um exemplo de trabalho, um exemplo de amor por Maringá, então acho que isso é muito importante, acho que nós temos duas Maringás, a Maringá antes do Ricardo Barros, e a Maringá depois do deputado Ricardo Barros, começou a trabalhar pelos Maringaenses. Feliz aniversário, Ricardo. Olha aqui, a mensagem é que Deus continue dando saúde para ele, e sabedoria, porque é um cara que tem feito muito pela nossa cidade, além de ser meu amigo pessoal, é uma pessoa que eu admiro e respeito. Ainda há pouco eu falei que dívida de gratidão a gente paga, mas não quita, e a cidade, a região, tem uma dívida de gratidão com o Ricardo, porque ele é um grande articulador, e grandes obras, aeroporto, com um sério rebaixamento da linha ferro, entre tantas outras, saíram da cabeça dele, e da habilidade dele de construir pontes, e buscar recursos. E sempre houve aliança entre a política, e o setor empresarial, e o senhor sempre esteve à frente disso também. É, numa cidade, uma região, precisa de ter liderança política forte, e liderança empresarial forte. Lá na CIM, quando eu presidi, nós instituímos que os empresários, que presidissem a associação, não podiam ser filiados a partido político, para que fizesse a política empresarial. E o Ricardo, os políticos, os deputados, fazem a política genuína, e isso ajuda a criar mais sinergia, e mais força para a cidade. Sua mensagem direta para o Ricardo Barros agora, seus parabéns. É, eu quero desejar para ele muita saúde, mais sucesso ainda, e que ele continue a ser essa pessoa inspiradora, e que dá sempre um passo à frente. Trata-se de uma liderança do Brasil, é um deputado que não fica perdendo tempo com mimimi, não tem negócio de direita, esquerda, ele tem de falar com um governante, para buscar recursos para o Maringá, seja ele de esquerda ou de direita, ele é um político de resultado. Então, assim, todos nós temos os nossos pensamentos, as nossas opiniões, mas quando se trata de trazer recursos para o Paraná, para a cidade de Maringá, o Ricardo, ele tem essa visão que nós temos de deixar de lado essas questões ideológicas, e buscar resultados. Como deputado federal, ele procura ajudar muito os municípios que têm ali, com ele, a sua compartilhamento de político, todos os prefeitos que atuam com o Ricardo sabem que ele cumpre palavra, e todos nós que lidamos, de uma certa forma, com o Ricardo, em determinado momento político, sabemos que se o Ricardo falar, ele cumpre. Então, não tem enrolação, quando dá, dá, quando não dá, ele fala não. Que isso que é importante de um político. Um político não pode prometer, fazer compromisso, e depois, na hora do vamos ver, você ficar olhando para o céu e vendo as nuvens passadas. Então, eu tenho sempre um aprendizado, quando eu converso com o Ricardo, a conversa é muito rápida, mas é uma conversa de resultado. Eu quero dizer, então, que fico muito feliz que está participando aqui do seu aniversário, né, esses 65 anos, ainda é um jovem, tem muito ainda para produzir resultados para Maringá, para esse país, como político, e eu fico muito feliz em poder, como eu disse, estar aprendendo com o Ricardo, sempre, né, agora fizemos uma parceria aqui, o PL, o PP, que redundou na eleição do Silvio, prefeito, e da minha esposa, Sandra Jacoboz, como vice-prefeita, e esse entendimento, essa composição, foi uma conversa muito rápida com o Ricardo, e quando a gente, quando você vai tratar com pessoas que a gente sabe da sua capacidade política, da sua competência, da sua seriedade, a conversa é muito rápida e se resolve muito fácil, e que foi o que aconteceu nessa união PL e PP aqui em Maringá. Parabéns, Ricardo Barros. A mensagem é que fala da alegria de estar aqui, fazer parte desse momento, da vida do deputado, eterno ministro da saúde, com a referência na política, não só do Paraná, mas do nosso Brasil, um político realmente muito articulado e de palavra. Então a mensagem que eu deixo aqui é que seja anos que venham, muitos anos de vida, com muita paz, com muita saúde, que Deus continue abençoando a vida dele aí, para poder trazer muito para o nosso Paraná e para a nossa região, muitos recursos. Olha, todos os anos é uma festa muito esperada, principalmente, como você mesmo disse, são 36 anos de vida pública e para se sustentar 36 anos na vida pública no Brasil, a pessoa tem que ser muito dedicada, muito ímpar e trazer recursos para as suas bases. E esse é o trabalho do Ricardo, que ele sempre fez, trazendo os recursos, não só para Maringá, para a nossa região, mas também para todo o nosso Paraná. e também participando da vida política do Paraná e do Brasil e também da nossa região. Então, mais uma vez, nós temos que prestigiar sempre esta festa deste político ímpar e que realmente ele prestigie as suas bases, trazendo os recursos para que os prefeitos possam cumprir os compromissos assumidos com a nossa população. Parabéns, Ricardo, e vamos em frente, que temos muita lenha para queimar ainda. Toda vez que o Ricardo chega lá no seu município, é para trazer uma boa notícia. E hoje não foi diferente, porque teve uma reunião na Associação Comercial e o assunto foi uma ligação rodo-ferroviária entre Maringá e Sarandim. Isso é bom para o município, não é, prefeito? Exatamente. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui participando da festa do aniversário do Ricardo, nosso líder maior. Estamos comemorando, pedindo a Deus que sempre abençoe a ele, que dê muita saúde, porque Ricardo é um deputado de resultado, tem levado muitos recursos para Sarandim, ele tem contribuído demais. E agora, mais essa notícia, a gente já está acompanhando, estão com os projetos todos prontos. É a continuação da Avenida Horácio Ricanello, saindo do novo centro de Maringá, ligando Sarandim até lá no fórum. Então, para Sarandim vai ser muito importante essa obra e por detrás de todo esse movimento, quem é que está? Ricardo Barro. Então, o Ricardo tem feito muito para Maringá e para os municípios vizinhos, como Sarandim, Paissandu e toda a região. Então, a gente tem que agradecer sempre o Ricardo Barro por tudo que ele tem feito por Maringá, pela região e para a nossa querida Sarandim. Agradecer a Deus pela vida, pela missão e pelas oportunidades que a população lega, dá esse legado ao Ricardo como homem público, como grande líder que é não só para nós, maringaenses, paranaenses, mas para todo o Brasil. A sua capacidade de trabalho, de articulação e de resolver problemas aliado ao amor que ele tem em atender as pessoas. Então, mostra o amor e todos esses anos de dedicação à vida pública. E eu tenho uma, minha admiração a ele é eterna porque é de domingo a domingo, é do primeiro dia de janeiro ao último dia de dezembro e é assim, portanto, há 36 anos. E qual mensagem você gostaria de deixar para o Ricardo nessa noite tão especial? Eu admiro você, Ricardo, como meu companheiro, como meu amigo, como meu marido, como pai da nossa filha, avô das nossas netas, carinhoso, amoroso. Esta é a admiração que eu tenho por você, pelo homem Ricardo e pelo homem público, a minha admiração pela sua capacidade de amar o próximo, de trabalhar a favor das pessoas. das pessoas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti